Estamos aqui com o Thiago Buchler da GTC, tudo bem Thiago? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, legal. Thiago, me explica um pouquinho o que é a GTC. Bom, a GTC é uma consultoria de negócios e performance, a gente já está no mercado há quase sete anos, a gente teve um foco hoje de trabalhar com uma parte consultiva nas empresas, onde a gente faz uma consultoria de negócios, então a gente acaba fazendo uma análise do ecossistema, do que a empresa tem, das necessidades e a gente também tem a parte de agência e execução. Então assim, não somente uma parte de análise, mas a gente hoje consegue fazer a gestão e operação de serviços. Alguns clientes, por exemplo, nos procuram para fazer gestão de mídia, em bound marketing, em criação ou entra com uma parte que é um pouco mais abrangente, que a gente acaba fazendo uma imersão na empresa, entendendo os seus problemas, fluxo, propondo soluções e fazendo a gestão disso. Bacana. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, né? E você me disse que ontem lançaram um novo produto aqui na feira. Eu queria entender um pouquinho sobre isso, porque tem coisa boa vindo por aí. Isso, assim, é nosso segundo ano do DigitalX, né? A gente ficou bem satisfeito com o trabalho que foi feito ano passado. E a gente, por atuar com uma parte consultiva, a gente acaba identificando as oportunidades de mercado e fazendo inputs de startups. E a gente, esse ano, acabou pegando dois stands aqui no evento e a gente está com a GTC e a gente está lançando uma ferramenta que é extremamente inovadora no mercado. Ela se chama Email Metrics, que na verdade é um sistema que a gente faz monitoramento de email marketing de concorrência. Então, basicamente, a gente organiza, recebe os emails do varejo que o pessoal acaba mandando e que muitas pessoas acabam sendo taxadas como spam. E a gente organiza tudo isso dentro de um sistema para você conseguir pesquisar. Legal. De que forma vocês organizam essas informações? Legal. Hoje, os e-commerce, eles funcionam em cima de departamentos. Então, a gente, na nossa ferramenta, ele tem 38 departamentos. A gente acaba cadastrando alguns emails para fazer o recebimento dessas mensagens e a gente faz o download dela, gera uma imagem, um print dessa peça e após isso a gente extrai todos os produtos e a gente organiza ela dentro da ferramenta por departamento. Então, por exemplo, eu tenho o departamento moda. Se algum site que estiver cadastrado na nossa ferramenta disparar um email ou marketing que inclua uma roupa, alguma peça de moda, ele é disponibilizado para você ver. Legal. E vamos trazer isso para a prática. Legal. Como isso pode ajudar os varejistas? É um produto B2B? É um produto para o varejo? Explica um pouquinho sobre isso. Legal. Hoje a gente sabe que no varejo a briga por preço, a briga por novidades, a briga por estar à frente e estar preocupado com o consumidor é algo muito forte. Acho que o mercado carecia um pouco de coisas novas. Acho que a gente precisa dar um poder para os lojistas, para os varejistas tomarem essas decisões e ela acabou tendo essa iniciativa. Ela é uma ferramenta para B2B, ou seja, é para donos de e-commerce, é para o pessoal que faz análise de marketing, para o pessoal que faz a criação de peça e estratégia de email para saber o que está acontecendo. Então, ela está bem posicionada nesse ponto. Ela não é uma ferramenta para consumidor final, porque acaba não sendo interessante, vamos dizer assim, porque acho que os consumidores acabam se cadastrando para receber conteúdos que ele tem interesse. Acho que é mais interesse do varejo saber o que o pessoal está fazendo isso. E o mais legal é que a gente faz isso em tempo real. Então, é muito legal, porque quando você assina a ferramenta, você já acaba vendo, na hora que o pessoal manda e-mail, a gente minutos depois já disponibiliza a peça na ferramenta. Isso acaba sendo bom, porque você pode se descadastrar das suas listas e receber vários e-mails do dia e a gente tem tudo isso centralizado num único lugar. Legal. Que tipo de empresa pode ter esse tipo de ferramenta? É uma empresa grande, pequena? Existe aí alguma seleção específica ou é aberto para todas as empresas do mercado? Essa pergunta é bem legal, porque, por exemplo, a nossa solução hoje é baseada em departamentos. Porque a gente sabe que tem muitos lojistas que atuam com um nicho muito específico. Roupa, por exemplo, moda, brinquedos. Então, como ela é uma ferramenta departamentalizada, é possível você fazer uma assinatura de um único departamento. Então, ela acaba sendo aplicada desde o varejo pequeno, uma startup que está começando agora, para saber o que o pessoal está mandando, qual é a média de preço que eles estão mandando, como é que eu crio uma peça para essa comunicação do meu mercado, até para grandes players, como marketplace, que a gente acaba abrangendo todos. Só para você ter uma ideia, hoje, a gente, na nossa ferramenta, considerando uma conta de marketplace, ou seja, a gente recebe todos os departamentos, a gente está recebendo um fluxo disponibilizado na ferramenta de 190 a 250 e-mails por dia. Bacana, legal. Para se cadastrar, você disse que é uma startup que vocês estão trabalhando. Ele é um aplicativo, é uma ferramenta online, eu tenho que entrar em algum site? Como que funciona esse processo de... é assinatura? Legal. Como que é esse trabalho? A gente diz que startup é por ser algo novo, que a gente está lançando recentemente. Mas, assim, por nós termos a agência por trás, é um produto que já está rodando com a gente em piloto há um ano. A gente já teve alguns clientes que a gente disponibilizou para a Fê. No começo do ano, a gente, inclusive, fez um hackathon para pegar as impressões do pessoal do mercado. Então, foi o pessoal de Vetex, foi lá, participou do hackathon, o pessoal da Gaminage. Então, assim, foram empresas da vertente, exatamente opinar, todos adoraram, foi muito legal. E é uma ferramenta por assinatura. Então, assim, é só acessar emailmetrics.com.br. Lá já tem um botão de experimente grátis. A gente tem sete dias de trial, que a gente chama, para conhecer a ferramenta, sem nenhum custo. A gente não pega nenhuma informação de cartão. Então, o pessoal se cadastra e já começa a receber os emails. Um ponto importante é que a ferramenta, ela trabalha baseada na sua data de assinatura. Então, por exemplo, se eu assinar hoje, você vai ver emails de ontem para frente. Então, assim, quanto mais tempo você utilizar a ferramenta, melhor ela, mais base de tomadas de decisões você vai acabar tendo. Então, isso é bem importante. Bacana. Tiago, muito obrigada. Espero que vocês tenham sucesso aí nessa nova jornada com esse produto. E venha o ano que vem para contar para a gente como que foi. Legal, muito obrigado. Eu agradeço esse espaço. A gente está muito feliz, acho que com o DigitalX, o retorno que ele está dando até para a agência. E pelas nossas primeiras impressões da ferramenta, foi muito legal. Então, a gente está bem otimista e com certeza ano que vem a gente vai estar falando aqui do case e lançamento. Legal, sucesso para vocês. Obrigado.